É isso mesmo, Vera. A gente está aqui, então, na Comissão de Segurança Pública, que se prepara para começar a audiência. Já está tudo pronto por aqui. O debate por aqui, então, é a reforma da Previdência para policiais, policiais federais, civis, agentes penitenciários. São categorias que são bastante afetadas pela reforma, por esse pedido de reforma, né? Cria-se aí a unidade mínima para a aposentadoria, o tempo de serviço. E a gente está aqui com o deputado que pediu essa audiência para discutir aqui na Comissão de Segurança Pública, com o deputado Fábio Henrique, que é do PDT de Sergipe. Deputado, qual é a importância de fazer esse debate aqui na Comissão de Segurança Pública? Quais são as preocupações dessas categorias aí ligadas à segurança? Olha, é um debate extremamente importante porque vão estar aqui as entidades que representam o sistema de segurança pública do Brasil, representados pela UPB e suas várias entidades. E o que é que nós queremos nesse debate? Nós queremos mostrar para os deputados que há uma série de regras na reforma da Previdência que prejudicam os órgãos de segurança pública, criando níveis diferentes em relação, por exemplo, às Forças Armadas. Se eu pudesse resumir, eu resumiria dizendo que o que todos os integrantes da segurança pública do Brasil querem é que os mesmos direitos que foram estabelecidos na reforma da Previdência para as Forças Armadas, como integralidade, paridade, pensão vitalícia, a regra de transição, que todos esses direitos fossem também estendidos para policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, guardas municipais, enfim, todos aqueles que fazem a segurança pública do Brasil para a gente não correr o risco de criar níveis de segurança pública de entidades mais importantes do que outras. E qual que é a aceitação dessa proposta com o governo? Vocês já conversaram sobre isso, sobre estender a reforma dos militares para toda a categoria de segurança? Olha, na verdade, esse debate começou efetivamente ontem, na Comissão Especial da Reforma da Previdência. As emendas, existem várias emendas que tratam sobre isso. Eu destacaria, por exemplo, aqui a emenda do deputado Hugo Leal, que sintetiza tudo isso que eu acabei de falar. As assinaturas já foram colhidas e, evidentemente, que na Comissão Especial é que a gente vai sentir o termômetro do debate. Eu acredito que é importante porque este governo é um governo que tem um foco muito forte ligado à segurança pública e não é possível, na reforma, você estabelecer diferença de tratamento para aqueles que exercem as mesmas atividades com o mesmo risco. Em relação à idade mínima e tempo de contribuição? Olha, há vários aspectos que é um de ser debatidos. Eu acho que os policiais, eles não se negam a que seja estabelecido a idade mínima desde que haja uma indiferenciação entre homens e mulheres, como foi estabelecido também em outras categorias. Estabelecer um tempo de contribuição guardadas as relevâncias das suas atividades profissionais. A sociedade brasileira não quer uma polícia envelhecida. Você imagine um homem chegar aos 65 anos de idade com um fuzil nas costas, tendo que subir murro para correr atrás de bandido. A pergunta é, é essa polícia que a sociedade quer? Os estudos já deixam claro que, por exemplo, 30 anos de trabalho de um policial equivale a 40 anos de um trabalho anormal pelas suas especificidades. Então, o que nós queremos aqui não é privilégio, é justiça. Deputado Fábio, muito obrigada pela sua participação. Boa audiência pública que vai começar agora, né? Muito obrigada. A gente volta então ao estúdio com a Vera. Boa audiência pública que vai começar agora.